Olha que morra de inveja Então deita aqui que eu faço Deita aqui que eu faço O que mais amor? Vai me ensinar Chega até o final dos dedinhos e se endobra ele um pouquinho pra baixo O dedinho? Não, todos Isso E dobra pra baixo Pode dobrar ele um pouco pra baixo Vai Pra esticar o peito do pé Isso Agora pra cima Vai Isso Deu? De novo? Só mais essa sugadinha assim Até o final Só mais uma vez Faço mais amor, não quer mais Mas tem o outro inteiro aí Não tem problema Não tem problema Seu paciente Tá bom Tá bom Tá bom Peraí, deixa eu ver Olha a diferença ou não? Parece um chumbo isso aqui Mas eles pararam de instalar antigamente ficava Toc, 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 toc O franjinho tá nascindo O franjinho tá nascindo O franjinho tá crescendo De novo Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc Depois dá um pouco Toc Toc é grande não é nem que é tão grande é porque é fininho demais os dedos são fininhos demais é a minha isso é grande esse dedo aí no meio grandaço sorrisinho esse sorriso esse é um rei né eu acho que ela foi escolhida por quem a gente mais falava dela ou a gente falava de pra caralho porra escolhida por que? por que tu trabalha? eu fui escolhida por Deus pra vir abençoar só quem é Deus pra nós né Deus é é a produção de maior Deus é cupinho e deus é a produção ou tava agoniada quando eu falei assim que eu tenho fé assim eu vi essa tatuagem achei foda e eu quando falou falei ai deus que eu assisti ficava eu tenho que eu tenho uma mistura sei lá aqui ó que legal ver falar com alguém que tá assistindo mesmo que ela não diga as coisas legal tudo está acompanhando está acompanhando direto eu não sei eu tinha falado mas é o que legal faz uma tentadora aí deixa outra pergunta nicole hoje tá no padrinho apresenta um quadro né aonde dois dias que eu saí ou sem contato com ele você tem eu sei que eu não sei o que foi o que você disse não foi por causa da luz pega a minha época pega tudo com ela porque fiquei assim é é quem vai assistir é quem tem carinho sei lá depois vocês vão sair vocês vão sei lá a gente é uma vez que a gente está fazendo conta mil pessoas vindo a escola de pipoca a gente comia pipoca e o fã clube você não tem ideia quanto fã clube que tem e vocês não sabem o delírio que é capaz de amar de amar tipo de chorar de sofrer de tudo sério agora eu adoro adoro é bonita para mim não mas não é para subir não é de carinho mas carinho mas carinho não é de ser nem penso moleque imagina aqui ó imagina aqui imagina o tc imagina meu tc eu andando valeu valeu aí tc valeu tc valeu